Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, prazer falar remotamente com todos nesta segunda-feira e com o público em geral que nos assiste. Também querendo relembrar que neste dia 21 de setembro, lembramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Em nosso mandato, temos como bandeira a luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Algumas das nossas ideias se transformaram, senhoras e senhores deputados, em projetos aprovados na Assembleia e hoje são leis aqui no Estado do Paraná. Como, por exemplo, a Lei 18.521 de 2015, onde os estádios de futebol, ginásios esportivos e clubes sociais do Estado do Paraná ficam obrigados a criar e manter locais reservados para a acomodação de portadores de deficiência física. A Lei 20.043 de 2019, que prevê a colocação de placas indicativas, o símbolo mundial de conscientização do espectro autista em estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais reservadas a portadores de deficiência. E a Lei 20.243 de 2020, que proíbe os estabelecimentos comerciais que exploram a realização de eventos culturais e esportivos de cobrar mais de um ingresso por pessoa em casos, onde, por qualquer necessidade especial ou deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento. Demonstrando qual temos dentro do nosso mandato, uma de nossas bandeiras em favor das pessoas com deficiência. Mas também gostaríamos de informar a todos com muito orgulho que, na semana passada, após a decisão do nosso presidente estadual, João Arruda, de ser pré-candidato a prefeito de Curitiba, colocando seu nome e querendo, sim, efetivamente ter um bom debate a respeito de todos os problemas que os curitibanos estão vivenciando no dia de hoje, nós, numa reunião remota da nossa executiva estadual, acabamos assumindo interinamente a presidência estadual do MDB. Partido que eu tenho muito orgulho de fazer parte, partido que tem serviço prestado nos quatro cantos do Estado do Paraná, com políticas públicas para os que mais precisam. E estaremos, sim, fazendo o enfrentamento nos quatro cantos do Estado, tentando ajudar, colaborar, prestigiar, dar um grito de incentivo para as 115 candidaturas a prefeito, além do que temos mais 77 candidaturas a vice-prefeito. Portanto, 192 candidaturas na majoritária, demonstrando a capilaridade, a força, o trabalho que o nosso partido tem em todo o Estado. Quero aqui saudar a todos os nossos pré-candidatos, tanto a prefeito, vice-prefeito e a vereadora, e dizer que este partido nos enche de orgulho. Eu, que, como já sei, há 18 anos sou filiado neste MDB, desde a juventude, ao qual tive a satisfação, desde aquela época, ser parceiro do nosso presidente e pré-candidato a prefeito, João Arruda. Por isso, eu quero aqui, com muita alegria, dizer a todos os meus colegas, dessa oportunidade, que mesmo interinamente, me gratifica e me dá muito estímulo, mesmo neste momento de Covid, mas as eleições estarão aí, as convenções passaram, e nós temos, sim, que dar um grito de incentivo e rodar o Estado para que este partido continue pulsando, com força, com garra, com coragem, sem muito medo e sem receio. Mesmo tendo só dois deputados estaduais, hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos uma capilaridade e uma força muito grande. E, mais uma vez, através das convenções, demonstramos a grandeza e o orgulho de fazer parte deste partido. Por isso, vamos em frente e que a gente possa, sim, estar sabendo das dificuldades, mas podendo escutar a população, os anseios, inclusive a respeito deste projeto que vai começar a tramitar, a questão das escolas cívico-militares. É algo interessante, é algo diferente, nós participamos da audiência hoje pela manhã, não sou atrelado a nenhum tipo de sindicato e nem sou o puxa-saco do governo. Me considero uma pessoa de bom senso e, se este bom senso for para imperar, teremos, sem nenhuma dificuldade, a possibilidade de melhorar o projeto, de discutir e poder fazer com que algo possa vir para, efetivamente, melhorar a qualidade de ensino para as nossas crianças no estado do Paraná. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Vamos em frente.